A CIDADE NO BRASIL 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 Então Assim como no Brasil Muitos países Estavam já implantando Estudando Formando grupos de estudo Para ter contato e para saber o que era a doutrina espírita. E Kardec estava sentindo que apareciam muitos núcleos de médios de estudo e nesses núcleos de estudo surgiam os médios. Mas os médios, somente sobre os espíritos, eles não tinham ainda orientações seguras para que eles pudessem melhor compreender sobre a fenomenologia mediúnica. E eram, naturalmente, médios que não tinham aquela disciplina mediúnica. Então, a espiritualidade disse para Kardec. Tanto que, olha, o livro dos médios foi o segundo livro da codificação. O segundo livro não foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que poderia muito bem ter sido, numa outra circunstância, mas aí tem uma cronologia didática com uma metodologia ímpar que Kardec nos trouxe nessa ordem. Então, hoje não vamos falar da ordem toda, porque eu vou falar do livro dos médios, mas foi o segundo livro da codificação. Eu coloquei aí outros livros menores que Kardec escreveu, que não são os que estão no preto, os que estão em vermelho, são os livros da codificação. Mas ele escreveu outros livros intermediários. Kardec, na verdade, se nós vamos estudar todos os livros de Kardec, incluindo a revista Espírita, nós temos 29 títulos. Então, na verdade, não são somente esses cinco livros da codificação. Esses são os base-láris, esses são os fundamentais. Esses são os que dão embasamento do final, a doutrina ao Espiritismo. Então, em 1861, Kardec recebeu a orientação e passou a escrever, trazer as mensagens espirituais para que ele pudesse, então, colocar no livro todo o ensinamento dos Espíritos. Como é que esses núcleos surgiam? Surgiam assim. Segundo a revista Espírita, surgiram, na época, mais de mil núcleos onde os médicos começaram a receber mensagens mediúnicas. E aí Kardec foi recebendo essas mensagens e ele foi, então, analisando todas as mensagens, aproveitando tudo aquilo que falava a mesma coisa, o médio daqui, o médio lá, no final da França, ou da Revolvidade, ou de outros locais, então, sobre o mesmo assunto, ele checava o que diziam os médicos de diferentes partes que não se conheciam. Como hoje, que todo mundo conhece pelo Facebook, todo mundo se conhece pelo Instagram, hoje não tem mais segredo. Então, naquela época, tudo demorava muito para chegar em outra parte. E aí, foi assim que o livro dos médicos surgiu. E esse livro dos médicos, Kardec diz que foi necessário e importante. Mas ele vai dizer isso depois. Essa página, para quem quiser conhecer, meus livros da qualificação, fica aí na tela, para que vocês possam depois acompanhar. O livro dos médicos, o segundo volume da qualificação. Já falei. Lá para a publicação do livro dos espíritos, em 1857, Kardec lança outros livros, como nós já colocamos instruções práticas sobre as manifestações mediúnicas, que esse livrinho faz parte do livro dos médicos posteriormente. Mas é apenas uma pequena parte. Então, era um ensaio para o livro dos espíritos. O que é o livro dos médicos, Kardec? E o que seria esse livro dos médicos para nós? É um guia seguro para lidar com a mediunidade. Então, na época, era vendida na livraria de São Didier, que era o editor, da professora do Kardec, tanto quanto no escritório da revista espírita na passagem Saint-Anne, em Paris. E eram aqueles volumes gigantescos. Os livros antigos, hoje vai diminuindo, hoje a gente lê no tablet, hoje nós estamos aí com maior facilidade que eu posso colocar aqui no celular. Então, posso colocar no celular, tem milhares de títulos no celular. Imagina a gente carregar milhares de contos para ver o livro. Nem tinha condição. Então, Kardec diz na revista espírita que a segunda edição veio em poucos meses. tanto que o livro foi procurado. Ah, realmente, precisamos mesmo, né? Esse livro. Então, o livro dos médicos. Vamos ver do que ele se trata. É um tratado, podemos dizer, superior da fenomenologia paranormal, em que a fase de metacídica e a parapsicológica de pesquisa material ficaram superada. Na palavra, do Herculano Guedes. O livro dos médicos apresenta a resposta aos problemas em que ainda se enredam as pesquisas atuais e convida os estudiosos a avançarem além. Então, é um livro que vai, é um verdadeiro tratado de mediunidade. Na verdade, o Herculano Guedes diz que é o maior tratado sobre mediunidade que tem sobre a face da terra. Depois que o Herculano desencarnou, eu não conheço nenhum outro que a gente possa dizer, não, esse está um tratado tanto quanto em um dos médicos. Creio que não existe. Ficamos ainda com o Herculano. Mas, tudo isso com critério e método científico que Kardec utilizou aqui, não é? Uma codificação. Segundo, o próprio Cichê reconheceu que era um critério e método científico ao se referir ao Kardec no tratado de metapsíquica, que é um livro importante de enxágue de enxergo. Foi um grande pesquisador e que ele, então, teve um estudo bastante grande e aprofundado nos livros da codificação, principalmente da mediunidade. As pesquisas espíritas não se prendem aos fenômenos em si, ao mundo fenomênico ou material. e por isso mesmo que existem métodos diferentes utilizados pelas ciências físicas. E tá natural. Por quê? A ciência da terra ou a ciência é acadêmica. Ela pesquisa o quê? Qual é o seu objeto? É matéria. E qual é o objeto da ciência espírita? É o espírito. Então, os objetos são diferentes. Então, não tem como a ciência material opinar sobre uma ciência que a própria ciência desconhece. espírita, né? Então, isso é bom ficar claro. Porque, às vezes, a gente quer ajustar uma coisa com a outra. Tá certo que a ciência e a religião caminhar juntas estão começando a se entender depois de séculos e séculos de distanciamento. Mas, não significa que a ciência material vá estudar o objeto da ciência espírita. Exatamente porque ela não trata do espírito. Ela nem acredita no espírito, né? Tá começando a identidade. Tá começando a ter dúvidas, pelo menos. E tem muitos pesquisadores, tem muitos acadêmicos que já estão trabalhando suas tédios de doutorado, suas dissertações de mestrado, fazendo pesquisa no campo do espírito. Então, nós temos aí hoje, não sei se já chega a milhares, pelo menos algumas centenas de teses e de dissertações nós encontramos aí, levantando rapidamente o site da CACS, por exemplo. Então, a ciência há de se tornar espiritualizada. Mas ainda vai demorar, talvez, nessa encarnação não será. Talvez, na próxima, quem sabe. mais o livro dos médiums, Kardec diz o seguinte, essas palavras são de Kardec, nós estávamos falando do Erculano, mas era uma análise do Erculano, mas agora estou falando do próprio Kardec. Nós mesmo, Kardec e a equipe e a equipe dele pudemos constatar em nossas excursões, porque Kardec fazia viagens pelo novo Espírito Espírita nascente. Então, ele fazia um roteiro de viagem e visitava os núcleos Espíritas, que não eram os Espíritas, como nós conhecemos hoje. Não vai pensar que tinha Espírito Espírita organizado, escriturado, o CPJ, não tinha, ela é diferente, mas tinha esses núcleos todos nascentes e como o Espiritismo ainda era novo, muitos dirigentes tinham dúvidas como fazer isso, como fazer aquilo. Então, Kardec visitava o movimento Espírito nascente e ele diz assim, que nas nossas excursões a influência é salutar que esta obra exerceu sobre a direção dos estudos Espíritas práticos, porque a prática mediúnica não tinha assim um livro, uma orientação segura para que os médicos pudessem seguir. Então, quando não tem uma orientação, os médicos ficam indisciplinados. Então, é isso que eu quis dizer. Assim, as decepções e mistificações são muito menos numerosas do que outrora. A gente sabe que quando um médico é indisciplinado e quando ele não tem conhecimento, é muito fácil chegar ao Espírito mistificador. O mistificador é o texto que faz passar por um Espírito elevado, quando na realidade ele não passa lá de um desejo sábio, por exemplo. Então, esse é o mistificador. então Kardec diz que as decepções e mistificações são muito menos numerosas do que outrora, porque ele ensinou os meios de frustrar as artimanhas dos Espíritos enganadores. Aí ele, depois de alguns meses que foi analisado, ele faz um relato inclusive das viagens que ele fez, tem diversos livros que falam sobre a viagem, ele narra sobre as suas viagens também na revista Espírita, mas tem livros separados também, porque as editoras pegaram as viagens de Kardec e colocaram, por exemplo, Viagem Espírita de 1862, então tem todas as viagens que o Kardec fez, visitando os dirigentes. Bom, também o Kardec fala da importância do estudo, a necessidade de um estudo regular, está falando da mediunidade, né? É claro que isso vale também para todos os vírus da codificação, mas em especial na noite de hoje nós estamos falando sobre o índice dos médicos. Então ele diz a necessidade do estudo regular e sequencial da mediunidade é condição fundamental para a formação de trabalhadores conscientes, esclarecidos, responsáveis e fraternos, né? Capazes de exercer atividade mediúnica com simplicidade, segurança e amor ao próximo, isenta de distorções, de misticismo e de comportamentos exóticos, né? Porque muitos espíritos fazem um metro, um joquete e aí quanto mais gesticulações, quanto mais barulho, quanto mais escândalo, parece que é o que eles desejam por esse meio tentar convencer os outros. Porque o Tadek veio nos explicar, né? Dos médios que isso não diz respeito a uma mediunidade muito bem trabalhada e equilibrada. então eu vou mostrar para vocês como é que o livro está ali montado. É claro que é só uma visão, mas acho que dá para a gente ter uma ideia do que compõe o livro. Na primeira parte do livro nós vamos encontrar esses quatro grandes capítulos que é Existem Espíritos, Kardec dialoga sobre a existência dos Espíritos. Então, é um capítulo importante, porque se você não acredita que tem Espírito, o resto não interessa. Então, um estudioso vai estudar o livro todo o meio, vai pesquisar. Se ele não acreditar no primeiro capítulo, precisa ser que usa o restante. Então, ele colocou sobre essa pesquisa no primeiro capítulo. E ele fala depois, em seguida, o maravilhoso e sobrenatural. Ou seja, Kardec apresenta argumentos e contra-argumentos capazes de provar a existência dos fenômenos Espíritas. Primeiro, ele tem o Espírito. Segundo, como que esses fenômenos Espíritas acontecem. depois, ele ensina um método. Tanto que nós usamos muito método que está no livro dos métodos nos cursos, nos ensinos. Então, o método Kardec apresenta regras e normas que são eficazes para a propaganda, para a difusão, para o estudo metódico do Espírito. Esse capítulo deve ser lido com muita atenção pelos Espíritos. todos nós. Será que nós estamos estudando um pouco mais o Espírito? No outro capítulo, ele fala, nessa primeira parte, sobre os sistemas. Então, ele vai fazer, ele vai apresentar as interpretações a que deram lugar os fenômenos Espíritas. Então, são 13 sistemas que ele apresenta e vai ali explicando cada sistema um sistema, os 13 sistemas aqui, que ele vai trazer para que a gente possa ter parâmetros para analisar, inclusive, qualquer tipo de literatura e espírita. em seguida, aí nós vamos encontrar a segunda parte. A primeira parte já foi, aí vem a segunda parte. Na segunda parte do livro dos metros, nós temos lá 32 capítulos. Não é fácil estudar o livro do Espírito, mas nada que seja em si. Muito ao contrário. À medida que você vai estudando e vai entendendo, você vai vendo que é um livro impressionante. Então, nesses 32 capítulos, é a parte experimental. Na primeira parte que eu apresentei, é a parte teórica. Agora, vem a parte experimental. Nessa parte experimental, ele dividiu em cinco núcleos. Ele é do meio didático, não é? mas é que é um pedagogo. Ele é muito didático. Então, ele colocou em cinco núcleos específicos a estrutura desses 32 capítulos. No primeiro núcleo, ele vai falar, vai trazer sobre os fenômenos e a teoria dos fenômenos, que abranja o capítulo 1 até o capítulo 13, começando pelo estudo da ação dos espíritos sobre a matéria. Manteveu a voz esse capítulo. Eu, quando estudei pela primeira vez, no ano de recolando, 30, 40, 50, 50, não é? dessa época que não sou numerada, foi entrando atrás, pois é. Eu, quando li esse capítulo, que eu entendi como que os espíritos atumam sobre a matéria, eu falei, meu Deus do céu, a gente achando que Deus deroga a lei, que Deus deroga as suas leis, não é? Que a natureza, enfim, e aí foram entendendo como os espíritos, como que eles se materializam, como que eles fazem o fenômeno de transporte do objeto, como é que eles se transportam, enfim, como que eles atuam sobre a matéria, né? É um capítulo importantíssimo. Eu, pelo menos, eu falei. Aí, ele termina lá como capítulo da psicografia. Esse núcleo objetiva a explicação de todos os fenômenos, com destaque para os efeitos físicos, né? Então, como é que acontece a alimentação, como é que tem o barulho, os objetos que só acham mensagens e que vivem quando não são não tem notícia aí no jornal dizendo uma santa que chorou, né? Ou as pedras que rolam no telhado sem que de repente não tem nem caninha nem dúvida e aquilo tem barulho, etc. Então, todos esses fenômenos. Materialização também, né? Materialização de espírito. Eu mesmo ouvi materialização de espírito porque na época que eu comecei no espiritismo, ainda tinha muitas casas espíritas que faziam materialização. O Chico também fazia materialização. Né? viu? Não, não. Aí, essa situação aí, os espíritos disseram assim, ah, agora chega, né? Quem viu, viu, quem não viu e não acreditou, né? Paciência. Mas tem que aprender do outro jeito. Eita! Aí, já que podem ser percebidos de forma fugitiva, são os termos de efeitos físicos que eu me referi. E foi, até porque foi por aí que começou o espiritismo, né? Com as mesas girantes, ali, a sociedade vai encer em si, é, em um lado ver as mesas girarem, as letras fazerem, formarem palavras, né? A gente não brincou de copos, não é? Não é? Você é do copo? Acho que os mais velhos não precisavam, mas eu não acho que não, né? Então, aí você colocava assim, as letras do alçamento e a gente dizia copo. Vai copo, me espalha a primeira letra do nome daquele que eu me caçava. É, né? Era assim. E aí o copo andava, andava, só que começava a poder letrar, não tanto não letra, mas só tem que letrar que era. Enfim, mas a gente brincava, brincava com o pêndulo, não é? Também, brincava com o pêndulo, enfim, era brincadeira. Mas, era uma brincadeira, mas que tinha ali os espíritos que atuavam. E, em um caso aqui, o espiritismo começou também com as mesas gerantes. Então, aplica-se a maioria dos fenômenos de uma forma geral e não somente para os de efeitos físicos. Aí, na segunda parte ainda, o segundo núcleo, ele fala do estudo da mediunidade. Aborta um estudo acerca da mediunidade, seu conceito e sua classificação, abrangendo esses capítulos todos, dos médios psicólogos, dos médios especiais, vai estudando cada tipo de mediunidade. Depois, os médios especiais e pode-se estudar nesses capítulos o gênero, o tipo mais comum e as suas especificidades. no terceiro núcleo da segunda parte do livro, que são os 32 capítulos que nós estamos falando, vai tratar do exercício mediúnico, porque a parte prática está nessa segunda parte. Então, o exercício mediúnico, a formação do método, fala da obsessão, como que se dá a obsessão, tipo de obsessão, como combater a obsessão, como devemos trabalhar com isso e dar tudo isso para o terceiro núcleo, que aborda a questão dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Ele também fala, quer dizer, o perigo da mediunidade existe, desde que o médio não tenha moral, o médio esteja ligado com os espíritos inferiores, então, ele pode ter alguns problemas sérios. Ele fala do papel médio nas comunicações, como é que o prédio médio atua nas comunicações, fala do animismo, fala dos diversos tipos de comunicação, a influência moral do médio e a influência do médio. Então, são estudos do terceiro núcleo do exercício mediúnico. E no quarto núcleo, Kardec traz da análise da produção mediúnica, porque até aí nós já temos como é que faz o desenvolvimento, como é que vamos praticar a mediunidade, quais são os perigos, como a gente deve trabalhar com as obsessões. E quando chegamos aqui, ele fala assim, bom, agora vamos analisar a produção. E nessa análise da produção, ele diz, ele fala sobre identidades no distrito, que é um capítulo muito interessante, sobre charlatanismo, prestidigitação, charlatanismo, tem ideia de charlatãs? Tem, não tem? Não tem prestidigitadores, fazendo acreditar ele, é um prestidigitador, é aquele que é um, como é que a gente podia dizer, mágico, na verdade, ele não é um médium, ele é um mágico, e ele se dá como se ele fosse um médium. Aqui, assisti o poste, lembra daquela médium, que ela inventava, que ela estava ouvindo os espíritos, quando ela fica médium de verdade, mas no começo ela não tinha de médium unidade, não, ela era uma charlatana. O maior prestidigitador era fazer fraudes, porque tem a mistificação, tem a fraude, né, e, no caso, daquela médium era fraude mesmo, depois ela acaba sendo médium audiente, depois o final ela vira médium vidente, e etc. Bom, então, o Heideck vai orientando como podemos utilizar essa ferramenta valiosa, né, para a validação das informações. Então, ele dá ali um esquema, nos ensina como você deve analisar as comunicações médicas, quais são os tribos que devem passar pelo critério da razão, né, um conhecimento para que você possa aceitar ou não uma mensagem de tribuna. Também, nesse livro dos médios, que tem lá o Erasco, que era de espiritual de Kardec, era um dos espirituais de Kardec, e ele diz o seguinte, mas vale rejeitar nove apresagens do que aceitar uma única só mentira, ele era muito forte, né, e assim, muita gente confunde esse receito do Erasco com a parábola das ovelhas perdidas, né, os noventa animais de ovelhas que são presas no apesto em que o dono do pastor vai buscar a única, a uma que está perdida por aí. É outra história, tá? Mas eu já vi, parece grande, misturar as duas. então, uma coisa, elas são as ovelhas, e outra coisa, são as mentiras, ou as verdades, referidas pelo Erasco, ok? E aqui, nesse capítulo, último capítulo, é o bar de núcleo, ele fala, pergunta que se pode fazer aos espíritos. É claro, você vai lá perguntar coisas, né, muito mundanas, você vai perguntar para o bar de para responder, vai dar uma resposta à altura da combate que você perguntou, né, e aí ele ensina também. Aí vem o quinto núcleo, que é o último núcleo, esse núcleo é dirigido para dirigir a espírita. Então, ele diz o seguinte, da organização e direção das reuniões e sociedades espíritas, né, na época de Quebec falava sociedade, até o Código Civil de 2022 falava sociedade espírita. Hoje a gente fala sociedade espírita como razão social para quem já está registrada há muito tempo, mas a palavra sociedade hoje não é utilizada para o terceiro setor, né, sociedade é fios lucrativos. E nós, o terceiro setor, o centro espírita é o terceiro setor, a associação espírita é o terceiro setor, a associação espírita é o terceiro setor, a chamada de trato ONGs, né, que são as organizações não governamentais, que também são todas do terceiro setor, né, então tudo isso nós conhecemos como terceiro setor, hoje, a gente não usa mais a palavra sociedade, tá, mas quem tem, se não tinha que mudar o nome da Luz, a Luz é a União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, é foi registrada em 1947, ou seja, não tem lei que está fazendo isso, é direito adquirido no nome, tá, então, teve certos de vida que saiu correndo, mudou o nome porque não queriam usar mais o nome da sociedade, não, para os modos não pode, para os que já estão continuam, tá normal, tá, é como o nosso nome, né, então, de repente, o nome cai fora de moda, a gente diz que não pode, não, isso já está registrado, você está na sua carteira de, na sua identidade, já tem o seu nome, tem que ser aquele, a não ser que seja o nome que venha a deligir a pessoa, que seja nome vexatório, então, você pode entrar em juízo e pedir a ele que toque o seu nome, isso você pode fazer, mas fora disso, não pode, tem que ser Júlia, que eu vou continuar a ser a dele, ainda bem que o meu nome está na mama, não caiu da moda, quando nasci, eu usava um Júlia, depois que o tempo se encostou em Júlia, era nome de gentilidade, agora tem tanta Júlia, né, neto, é, crianças, jovens, moços, então, eu estou com meu nome, índia, muito bem, bom, aqui, é o quinto núcleo, mais voltado para o dirigente espírita, é um estudo sobre a importância das reuniões e sociedades espíritas, seus tipos, os assuntos de estudo, a rivalidade entre as sociedades, tem rivalidade no mundo espírita, não tem, é gentil, é um português, nós estamos, nós temos a muita inteligência que, de vez em quando, uma rivalidade, nós não chegamos a ver, então, e aí serve com o regulamento da sociedade parisense de estudo espírita, que foi o primeiro centro espírita constituído no mundo, foi ele, foi um centro espírita constituído pelo seu Allan Kardec, que lá tinha a especial, que, provavelmente, a gente podia ser uma mulher social, né, mas, tinha que fazer parte daquela sociedade parisense que funcionava como uma associação, então, ele dá todo um regulamento que, hoje, a gente percebe, estudando o regulamento da sociedade parisense de estudo espírita, nós percebemos que, a maior parte do movimento espírita sempre tem alguma coisa seguindo a sociedade parisense, coisa que é bacana, porque Kardec era um homem de visão, de homem de visão futura, então, ele já deixou um regulamento para a gente poder aproveitar e, serve como um exemplo, para que todas as sociedades pudessem ter um modelo na hora de criar um regulamento. Isso acontece. Este é um núcleo básico para todo aquele que tem sobre si a responsabilidade de dirigir tanto uma sociedade espírita, como também uma reunião mediúnica. É muito interessante esse capítulo, porque a gente, vamos estudar os médios, todos tiram no final e falaram que esse capítulo aqui é da sociedade parisiense, falam de estatuto, né? Mas o Kardec deixou um outro regulamento que não é nenhum regulamento, mas deixou um projeto. Projeto chamado Projeto 1868. Olha, se você ler esse projeto de Kardec, que é para o futuro, parece que ele escreveu no mês passado. É claro que ele não falou, ele disse da divulgação, da difusão do escritismo em grande escala, ele cita naturalmente de vista, jornais, né? Hoje, ele acrescentaria as redes sociais, os sites e tudo mais, né? Na época não existiu. Então, mas tirando as coisas da tecnologia e da modernidade, o projeto do seu Kardec ainda tem muita coisa aproveitada para todos nós. Muito bem. Vamos aqui falar sobre se vocês tiveram uma ideia que tem no livro, né? Tiveram uma ideia? Foi interessante ter uma ideia de livro dos médios? Eu acho. Eu acho muito bom. Aí, vamos ver aqui o que que atualidade do livro dos médios. O livro dos médios é atualicido. Ainda é. Eu ouço ali muita gente falar, não, eu não entendo que precisa de mudar aqui, mudar ali, tem que atualizar aqui, atualizar aqui. Eu acho que muito, Na sua coluna central, não tem nada para atualizar. pode ser que tenha palavras que na época de Kardec era um jeito, hoje é outro. Na época de Kardec eles falavam em quatro estado de matéria, hoje nós falamos cinco estado de matéria, seis, né? Acho que agora é seis. Eu estudei quatro, a minha nem estudou quatro, e hoje tem que ser estado de matéria. então, as coisas vão mudando, a ciência vai evoluindo, e também algumas palavras, por exemplo, que tem que adaptar. Kardec usava, os espíritos usaram a palavra fluidos, tanto para a matéria tangível, também o fluido para as matérias multispiritual, assim como fluidos, que hoje conhecemos como uma energia radiante, também a matéria. Então, essas coisas, sim, você tem que atualizar no sentido do seu entendimento. Eu acredito que a gente esteva a fazer isso. Muito bem, acho que o meu tema acabou. Como é que está? Deve? Já está aí? Não tem mais algum textinho aqui, mas não vai dar. Eu acho que eu já tenho uma visão do Livro dos Médiuns. Espero que todos se interessem ao sair daqui e vamos ver se nós estudamos o Livro dos Médiuns. Beleza? Muito bem. Então, vou encerrando aqui a nossa participação, agradecendo a oportunidade de montar essa casa querida do meu coração e da paz do Deus. Mestre Armado, mais uma vez que buscamos através do Deus. Senhor, neste instante de tanta confusão no nosso planeta, nós te rogamos por todos os médios, por aqueles que sabem que são médios e por aqueles que desconhecem o seu teor de mediunidade. Mas, Senhor Jesus, aqueles que conhecimento têm, nós te rogamos em especial pelos que fracassam naquilo que chamam o exercício da mediunidade. Senhor, sei com todos nós, mas principalmente com aqueles que nos propomos a estarmos em contato com o mundo espiritual. e hoje, mais do que nunca, nós todos necessitamos para nos conhecermos melhor como encarnados e como espíritos. Seja conosco, médio, seja conosco neste trabalho de autoconhecimento. Hoje, agora e sempre. tudo que de autoconhecimento.